É uma goleada aqui na Anão Química Arena, o reencontro com o torcedor depois até de um tempo. Como foi importante para o elenco essa vitória, principalmente essa goleada? É importante dar uma resposta boa para todo mundo. A gente vem do empate questionável e a gente consegue em casa fazer uma grande partida. O time jogou bem, competitivo, ver o quanto hoje em dia as competições estão muito niveladas. A mesma equipe que empatou e muita gente criticou foi fora de casa e ganhou de 3 a 0 de uma grande equipe. Que hoje é a líder do campeonato argentino, se eu não me engano. Então a gente sai feliz, sai feliz com a vitória, sai feliz. Tem que continuar tendo regularidade, comércio brasileiro, domingo, tem que ser regular. Ano passado a gente não conseguiu ser regular, principalmente em casa, a gente é muito forte. Eu acho que se a gente conseguir regularidade em casa, a gente tem grande chance de brigar na parte também da tabela. Fechou? Cassio, muitas críticas com relação ao seu nome. Hoje você saiu sem tomar gols, né? É uma resposta também a quem te critica? Eu nunca dei resposta aqui, eu sempre dei de campo, né? Só pegar meu histórico aí e ver e coisa. Eu estou mais focado em ajudar o Corinthians. Sempre estive focado em concentrar. Você não vai agradar todo mundo. E também nem quero agradar todo mundo, porque quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Sempre fui um cara honesto, trabalhador, dedicado e penso que por isso eu estou 12 anos aqui, tenho mais de 700 jogos pela instituição e um dos mais vitoriosos do clube. O que é importante para você ver esse cara aqui, o Paulinho de volta no estádio? Eu sei que vocês são amigos fora de campo. O que é importante para um grande líder de elenco como você vir um colega de trabalho de estar de volta depois de uma lesão tão grave? Ah, feliz, né? Feliz, né? Porque às vezes, até no caso do Paulinho, já é outra resposta que eu dei, as pessoas falam um monte de coisas sobre isso, sobre aquilo. Mas um cara bem sucedido, um cara que passou por grandes clubes, um cara que foi campeão, foi para a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo, multicampeão aqui no Corinthians. Teve uma lesão atrás da outra e o cara sempre se mostrou motivado, sempre ajudou o grupo. É um cara que merece muito, sempre está trabalhando, ajudando o próximo. Muitas vezes, nessas situações, eu entendo que às vezes, de repente, por dentro ele não estava bem, mas estava sempre preparado para ajudar. os seus companheiros, então a gente fica feliz pela volta dele, sabe que ele é importante. A gente perdeu bastante jogadores que eram mais experientes, teve uma reformulação e com certeza ter o Paulinho é um cara muito importante para o decorrer do ano.